Fim de semestre chegando, provas e mais provas, trabalhos e mais trabalhos, seminários e mais seminários e o período mais estressante do ano. E nesse vídeo vamos falar sobre algumas estratégias para ajudar com esse estresse. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licenciada de ciências biológicas e eu estou agora no quarto semestre da faculdade. Meio de novembro, mas meio mês para terminar o ano, mais ou menos, e essa é a pior fase do ano. Fim de semestre, no fim de ano, todo mundo está saindo fumacinha de todos os buracos do corpo, mais ou menos, e até dos não buracos. Porque não tem alguém que esteja pleno, tranquilo, paz e amor, inspirando energia com esses finais de ano. Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, tudo piora. Na vida, em qualquer aspecto, final de ano, ele chega com tudo. Sabe? Vem essa energia assim, uf, de avalanche, parece que está destruindo com tudo. É, pois é, bem-vindo, é bem assim que eu estou me sentindo. Então, se você também se sente assim, esse vídeo é para você. E nós vamos falar sobre algumas estratégias para ajudar nesse estresse, nessa época de provas e nesse fim de ano. Então, espero muito que vocês gostem. Fim de ano chegando, todo mundo sai fora da casinha. O nosso cérebro vai dar uma volta e sai da nossa cabeça, mais ou menos. Porque é professor com um prazo absurdo, pedindo trabalho de um dia para o outro e não corrigindo a tempo. É o conteúdo inteiro na prova de final de semestre. Enfim, é um caos, né? Não tem alguém que não esteja querendo arrancar os seus olhos mais ou menos assim. Mas, a boa dica é que tudo passa, né? Tá? Mas, vai acabar mais um ano. E já estamos aí em 2024, ó, batendo na porta do Tok Tok. Pode entrar, meu bem, seja incrível. Mas, antes, a gente precisa saber como lidar bem, né? Ou de uma maneira normal com tudo isso. É meio difícil, eu sei. Mas, tem algumas coisas que podem te ajudar. E acho que a primeira coisa é ter um planejamento. É ser uma pessoa organizada. Não vou falar para você mudar agora, faltando dois meses para o ano acabar. Mas, ter um planejamento antecipado das coisas, sabe? No final do semestre, tudo acaba ficando menos pior se você, no início do semestre, escreveu todas as datas e as entregas que você tinha que fazer. Quais eram os dias que ia ter prova, seminário, entrega de trabalho. Ter tudo isso organizado, né? Visualmente, assim, num calendário, com uma visão mensal, ajuda muito. Porque você consegue se antecipar, realmente. Evitando a procrastinação, evitando toda aquela pressão que tem de fazer antes da entrega. Então, ter esse planejamento antecipado pode ajudar muito. Eu sempre falo aqui em vários vídeos que não tem como as outras áreas da nossa vida estarem bem e ok, funcionando plenamente, se nós não temos uma rotina de sono, alimentação e autocuidado regulado. O que eu digo de sono regulado é dormir o mínimo de horas indicadas. Dormir pelo menos oito horas, sabe? Quando você começar a perceber que dormir às dez horas e acordar às seis da manhã é a melhor coisa que existe, tudo vai mudar na sua vida. Só que se você é uma pessoa que agora vai dormir à meia-noite, não é de hoje para amanhã que você vai conseguir dormir às dez e acordar às seis da manhã. É uma coisa que vai ser contínua. Você precisa entrar nessa jornada para conseguir criar essa rotina consistente, seguindo essas horas mínimas que você precisa descansar. Então, se você hoje vai dormir à meia-noite, amanhã tenta dormir ali por umas onze e quarenta e cinco, pelo menos deitar na cama. Se você consegue terminar todas as suas tarefas, todas as suas coisas uns quinze, trinta minutos antes, já deita na cama porque não tem como você ir fazer outra coisa. Você já vai estar pronto para dormir. Criar essa rotina de sono vai fazer muita, muita diferença, porque final de ano parece que ninguém tem energia suficiente, sabe? Aquela energia já foi sendo distribuída ao longo de todo o ano e chega ali e as pessoas estão sem paciência, sem tolerância, com muito sono, muito cansada, muito exaustas. Então, tendo essa rotina de sono regulada, tudo muda. E dentro dessa questão do sono, do autocuidado, temos a atividade física. Eu sei, você provavelmente já deve estar cansado de ouvir isso, mas sim, o exercício físico faz muita diferença. Por mais que seja cinco minutos, uma caminhada rápida ali no seu dia, faz diferença sim. Porque vai liberar toda aquela tensão que você está carregando, se sobrecarregando e vai aumentar a sua energia. Então, tem vários estudos científicos que comprovam o poder da atividade física. Então, dá uma pesquisada aí e começa a praticar para você ver a diferença que faz. Estendendo ainda mais essa parte do autocuidado, entra aqui a questão da meditação, da respiração profunda. Não é nem aquela meditação que você senta por meia hora, uma hora, hiper focado, ouvindo alguém falar. Mas uma respiração profunda, quando você está naquele pico de surto do dia, sabe? Pode fazer muita diferença. Tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu uso e faz muita diferença para mim. Às vezes eu sinto ali fogo subindo nos olhos, sabe? Aquela vontade, assim, de dar uma coisinha, assim, respira fundo, faz. Você vê que na primeira já sai, sabe? Nessa expiração você já coloca toda essa raiva, todo esse estresse, tudo isso que está atolado aqui para fora. Então, para mim, funciona muito. Começar o dia fazendo isso e dormir fazendo isso, depois você pode adaptar na sua rotina e ver todos os benefícios que isso pode trazer para o seu dia a dia. E seguindo ainda nessa questão do autocuidado, do equilíbrio, da nossa homeostase do corpo, entra aqui a alimentação saudável. Sim, tenta reduzir o consumo de cafeína no seu dia a dia. Porque nessa época de fim de ano, todo mundo toma 5 cafés por dia, mais ou menos, para tentar dar conta de fazer tudo. Só que não adianta, você só vai desenvolver uma gastrite nervosa, meu amor. Não vai adiantar nada tomar 5 copos de café por dia. Então, tenta evitar, toma 1, 2, no máximo, por dia e faça o que precisa ser feito. Não coloca a culpa ou o poder de realização das suas coisas na cafeína, beleza? Fazer intervalos regulares. Acho que é uma coisa que é aquele momento de dar aquela esparecida, sabe? Seja ir tomar um café demorado, servir um copo de água e tomar o copo inteiro, fazer uma caminhada curta, rápida. Fazer esses intervalos regulares para a gente evitar essa exaustão mental e esse perfoco em somente uma coisa. Então, fazer esses intervalos de 5 minutos, 10 minutos já é mais do que suficiente. Estabelecer prioridades. Defina aquilo que você precisa entregar primeiro, aquilo que o prazo está estourando amanhã e faz primeiro isso. Não procrastina mais. Faz e pronto, você já vai estar livre. Depois da sensação, é uma maravilha. Faça, desenvolva uma visualização positiva. Visualize você terminando esse semestre passado, sem recuperação, curtindo as férias, na praia, em casa, dormindo, assistindo série, qualquer coisa. Visualize você passando por aquilo. Visualize você já tendo enfrentado todo o processo com humor, com leveza, com lazer, com momentos de aproveitamento com as pessoas que você ama. Tudo isso vai contribuir muito nesse processo, nessa jornada aí de fim de ano. Por último, mas não menos importante, evite comparações. Pelo amor, senhor, evita. Não se compara. Cada um tem a sua jornada, tem os seus desafios, tem a sua caminhada, tem o seu desempenho. Então, por favor, não se compara. Com as pessoas que você vê na internet, com os seus colegas, com os seus professores, irmão, família, conhecidos, amigos, melhores amigos, não se compara. Seja gentil com você, com os seus limites, com o seu ritmo. Ninguém precisa acelerar o seu ritmo. Você pode fazer as coisas no seu tempo e tá tudo bem. Então, por favor, não se compara e seja gentil com você. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido útil pra ti de alguma forma. Lidar com o estresse é uma coisa que é muito pessoal e varia muito de pessoa pra pessoa. Talvez as estratégias que eu trouxe aqui funcionem pra ti ou não funcionem. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito estressada. Então, todas as estratégias possíveis eu tento utilizar pra mim não me prejudicar futuramente, sabe? Então, tudo aquilo que eu vejo que pode me ajudar de alguma forma, eu gosto de compartilhar com vocês, porque talvez ajude desse lado aí também. E cada processo é único, cada jornada é única. Então, por isso que eu sempre desejo boa sorte na jornada de todos vocês. Respira fundo, o fim de ano vai passar. A gente vai sobreviver a esse semestre novamente. E não se esquece de aproveitar a jornada, aproveitar o caminho. E não só se estressar e enlouquecer, sabe? Tudo passa, tudo é passageiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.